Oi, gente! Eu sou o Mauro. Eu sou o Mauro. E o vídeo de hoje é Barca Japonesa Challenge! Eu vou confessar pra você, amor. Por quê? Eu estava muito ansioso pra fazer esse vídeo. Eu também, porque, gente, eu amo todas as comidas que estão aqui. Vocês também gostam de vídeos de barca e também de comida japonesa, gente. João, João, João. Vamos começar, então, amor? Porque a questão é comer. Vamos fazer assim. Olha, vamos tirar de Junkie. Quem ganhar vai começar sorteando os números que estão aqui nessa chica. Ah, eu já sei quem vai começar. Com certeza. Quem eu vou ganhar? Eu sou com sorte. Então, vamos ver. Sorteando Junkie! Parece que a gente convidou, né, amor? Só que não! Vai! Ó, o meu primeiro ingrediente é número onze! Deixa eu já ir separando. Cadê o número onze? Número onze, cadê você? Aqui! Número onze! Número onze! Nossa! Amoros! Esse sushi aqui de duplo salmão. O meu é o número oito! Oito? Qual que é oito? Oito, oito. Muito bom! Oito do meu! Olha! É irmão do meu! É mesmo? É irmão do meu! E o meu segundo, amoros, é o número... Vinte! É o temporário da mamãe! Nossa! Ai! Número vinte! Eu peguei dois sem querer. Peguei o número... Você tá pegando dois. Treze, o número da sorte! Número três, né? Trê! Trê! Ah! Os tebóis! Eu queria muito o tebóis! Ele pegou o tebóis! Que delícia! Número um! Pra mim, você... É... A gente virou... Aqui! Ai, como se caiu? Número... Doze! Doze, doze! Doze, doze! Aqui! O meu shiver! Pedei seu shiver! O meu shiver! O meu shiver! Olha, tá quentinho! É o meu shiver! É o meu shiver que eu vou te fazer! Número dezenove! Hum! Aqui, amor! É o jicaninho! Aqui, amor! Número dezenove! Número... Five! Olha esse inglês! Nossa! Cinco! Quando eu falo inglês, Fábio, eu tenho que contar tipo... One, two, three, four! Olha só! Caprichado! Com pepino é muito bom! Número três! Esse daqui! Número... Nueve! Vai, tá acabando! Nueve! Carey! Carey, 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 carey! O que que você quer? Ah, eu quero muito o Carey! Ele pegou realmente o Carey! E o que mais eu falei que queria? Pegar! Nossa! Ele tá pegando tudo que ele queria! Ai, tu acha que a gente tá com sorte sim! Falei pra você! Hoje você tá com sorte! Isso foi batido! Dezoito! Onigiri! Onigiri! Que negócio mais! Eu peguei o 15! Você pegou o dezoito! Ai, dama! Olha! Eu peguei! Número dezoito! Hum! O que que você pegou? Esse aqui, quinze! Ah! Hot Roll! Hot Roll! Vai ser Hot Roll pra estar melhor! Número dois! Tchow! Peguei dois! Número dezoito! Número dezoito! Número dezoito! Número dezoito! Número dezoito! Três! Número quatro! Número... Seis! Número seis! Número seis! Número seis! Número seis! Número... Aqui, ó! Esse aqui, ó! Ah, tu pegou os dois Hot Roll! Poxa! Ele pegou os dois Hot Roll, amor! Nossa! Poxa! E agora eu peguei o número 17. Ah, gente, o 17, isso aqui é muito legal, porque ele é decoração, olha. É borboleta de cenoura, olha, é bonitinho. Peguei o 10. Ai, eu não queria fazer o que eu peguei de coração. Peguei o 10. Que legal, é isso? Peguei o 10. Peguei o 10. Salada de pepino. O que que falta, só dois? Quanto dois, um pra cada. Ah, esse daqui, então, esse aqui do pepininho com salmão. E o doce também é o único doce. Ah, eu quero o doce. Vai, pega o teu, vamos abrir junto, peguei o doce. É, eu vou pegar o doce. Vamos ver, vamos ver. Peraí, peraí, eu tenho certeza que eu vou pegar o doce. Um, dois, três e já. Número 16. Peguei o doce. Ele pegou o doce. Sério, eu acho que hoje ele tá com muita sorte, hein? Né não? Né não. Então agora vamos aqui ajeitar a mesa para começar a montagem de la marca. Beijinho da semana, beijinho da semana. Um super beijo para a Joana, Maria Isabel e Juju. Um super beijo, gente. Então, bora lá. E aí, amor, você vai fazer o que você vai fazer? Começar com esse aqui, ó. Hot roll? Hot roll. O que você vai fazer com o hot roll? Colocar na base aqui, assim, ó. Ah, vai ser claro. Para dar volume. Eu não pensei a fazer isso com o meu, só que com esses daqui, olha. Esses daqui, é o de cani, que é, como fala cani em português? É caranguejo. 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 E isso daqui é o salmão. Então eu vou colocar esses aqui embaixo, assim. Ah, acho que eu vou intercalar. Vou colocar o salmão, o caranguejo. O salmão, o caranguejo. E eu vou pegar o outro aqui, ó. Eu vou colocar na frente. Ah, do hot roll com o salmão. Mas aí você vai colocar coisa em cima desse depois? Vamos ver o que vai dar. Uau, que delícia. Olha, aqui no meio, aqui, ó. Eu vou colocar esses daqui. Porque esse daqui, amor, é o corinho do salmão com creme tisse. Uma delícia. Vou pegar o carê e vou derramar aqui. Ah, que legal. Ah, que legal. Ah, que delícia. Vou ajeitar o carê. Olha, aqui também deu. Nossa, parece que deu certinho. Então eu vou empurrar aqui os cantinhos, ó. Que daí ela dá certinho aqui o espaço. Vê que achei que tá na base, ó. Nossa, que bonito. E agora deixa eu ver o que eu vou fazer. Vou colocar as turbinas da minha barca aqui, ó. Hã? As turbinas. As turbinas da minha barca. Essa foi engraçada. Essa foi a turbinada da minha barca. Ai, eu adoro. Que legal, né? Olha, então olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar os aerofórios da minha barca, olha. Eu vou tentar fazer uma coisa aqui, assim, ó. Não sei se vai ficar muito legal. Vou tentar. Olha, que da hora. Piu. Olha, que legal. É aerofólio. Vou colocar, acho que esses daqui, ó. Esses menorzinhos aqui em cima, assim, espalhadinho. Esses assim. E a mesma coisa que eu descrito aqui, eu vou fazer com esses daqui também, ó. Deixa eu ver se vai dar. Vou fazer aqui, ó. Um homenzinho do tripulante aqui, ó. O que? O que que você tá falando? Gente! Oi, ó. Ai, meu Deus. O homenzinho aqui, ó. Amor, vocês tão vendo? Gente, a imaginação dele... Ele tem braços e pernas de pepino. Ah, não, amor. Não dá. Você tá com corrente muito forte. Você já ganhou, né, ó. Eu acho que o meu plano vai botar tudo na sua barca. Gente! Eu vou colocar um cabelo nele. Não vai parar esse cabelo aí. Ai, não vai parar. É porque eu te vejo escorrega. Pegar o dedo que me deu. Tentei, amor, tentei, amor. Cabo. Ai, cabo, que legal. Não acredito. Aí, ó. Ai, que beleza. Ai, ó. Ai, tá bem. Não, amor. A sua barca andando? Não, ficou muito bom. Ficou muito bom. Agora eu vou fazer mais um aqui na frente, como eu estivesse assim, liderando. Sentada aqui, igual Titanic. Sim, vou fazer. Fazer. Ai, que engraçado. Vou fazer Titanic, peraí. Vou furar aqui com o racho. Mas como que você vai usar o Titanic? Não, não. Ah, caiu o cabelo. Caiu o cabelo dele. Não. Ai, gente, eu não me amava. O que eu vou fazer? Não, agora eu tenho que ser criativa, porque o meu concorrente tá criativo demais. Deixa eu analisar o que que eu vou fazer. Tá caindo o cabelo dele. Hospitar a minha decoração borboleta em cada onigiri. Eu preciso de espaço. O que você tá aprontando agora? Vou montar meu outro amizinho. Os donos daqui da minha barca, gente, são as borboletas. Olha. Opa. Ai, amor, o que que eu posso fazer pra mim ficar maior que o seu? Nossa, o seu tá muito bonito. Entenda que o meu vai ser pirata dos carimbis. É pirata das borboletas, olha. Já tô até escolhendo o nome da minha barca, já. O meu vai ser titanique. Titanic. Ai, caiu as pernas. Ai, coloca dentro das suas pernas. É que difícil, né, que não é isso aqui. Eu também tô querendo fazer uma torrezinha, ó. Olha lá, olha lá, caramba, caramba. Agora, esse aqui vai ter a cabeça diferente. A cabeça dele vai ser assim, ó. Vai ter um chapéuzinho. Um chapéu. Chapéuzinho, ó. Tem que colocar as cebolas aqui, assim, ó. Ai, gente, a minha torre quer cair. A minha torre não quer caralho. Não quer parar. Olha, agora acho que foi, amor. Nossa, agora eu já coloquei tudo que tinha do meu. Já? Já, olha aí. Eu estou acabando também. Deixa eu ver o que mais que eu posso fazer. Ai, agora. Vem, vai. Ai, não, borboleta. Ai, minha borboleta. Sério, a hora que ela come pra minha barca, eu só consigo pensar em pirata das borboletas. Ai, não. O meu borboleta não quer parar. Borboletinha, para aqui. Você tem que ficar bonito. Vai ganhar o voto dos amores, viu, borboleta? Você coloca o concorrente ali, olha o que está fazendo no Titanic. O que mais falta você colocar? Eu vou fazer um monte de homenzinho aqui, assim. Sério? Vai simbolizar os homenzinhos. Vai simbolizar os homenzinhos. Eu vou virar assim. Agora seus amores conseguem visualizar melhor, né, amor? O que ele está fazendo. Esse daqui é cada homenzinho do Titanic? É, vai simbolizar uma cabecinha. Ah, tá. Esse aqui também é uma cabeça? Isso. Eu vou colocar esse para cá para dar parzinho. Ah, seu barco aí está cheio de gente, não? É. Olha, quanta gente. É o verdadeiro barco pirata. O Anuel é um Titanic, o seu? Ah, eu não vou ser Titanic. Pirata é o meu. Como é o nome da mulher lá? É a Frozen? Não, não. Que Frozen da Anadis do Titanic? É. Ai, como chama ela? Rose. É a Rose e o Jack? Ai, se eu tirar isso daqui, vai cair. Ai, não tira não. Deixa aí mesmo. Senão vai cair em ela. Bota de volta, bota de volta. Senta, senta. Vai cair o braço. Senta. Aí, sentou. Vou colocar uma camada de pepino. Aí, no meio? Aqui no meio. Não, agora que eu estou vendo esse pepino seu, como você... Vamos colocar as perninhas dele aqui. É, então, você usou para fazer braços e pernas. Agora eu estou vendo esse pepino como vários braços e pernas. Ah, eu não vou... Ah, eu não vou... Caiu, meu Deus. Amor, você não vai poder ver. Pegar a torre porque ela caiu no chão. E ainda não caiu em cima do seu chinelo. Ai, amor. A minha torre vai ter que ficar só doido. A gente tem que chatear. Está todo mundo sentado aqui. Ah, entendi, entendi. Nossa, a sua imaginação. Muito engraçada. Ah, isso aí ficou muito legal. Está acabando, está acabando. Nossa, ficou muito legal. E qual vai ser o nome da sua barca? Vai ser Titanic mesmo? Ah, eu não sei. Será? Qual é o nome do seu? A minha barca, amor. Vai chamar... Pirata das Borboletas. E aí, e a sua barca? Vai chamar qual? O meu vai se chamar Titanic asiático. Adoro, gente. Coloca aqui nos comentários a hashtag do nome da barca que vocês mais gostaram. Mas se gostaram das duas, podem botar nas duas, amor. Olha essa borboleta aqui. Que coisa mais fofinha. Olha, está sentada aqui com as turbininhas. Está muito legal. Olha a turbina do meu Titanic. Até eu vou comentar aqui nos comentários, botando no seu, porque está muito legal. Olha o seu, está bonitinho, amor. Amor, vocês gostaram? Deixe seu joinha. E se não for inscrito, já se inscreva no canal. Isso. Então, agora é melhor hora, hora de comer. Estão comendo. Eu pensei que você ia ficar com dor de comer a sua barca que está tão bonitinho. Porque assim, se eu for comer esse pepino, eu vou pensar que é a perninha dele, tadinho. Ah, ninguém começa a comer. Uma perninha. Acho que eu vou começar pelo tempurada, tia, tia. Não acho que não. Isso é muito bom. É bom tempurada, gente. A gente fica na dúvida do que a gente come, né? Agora eu começo daqui, que está aqui embaixo. Com os meus cabelos cacheados aqui. Muito bom. Nossa, beleza. Eu posso comentar do seu? Pode. Eu vou pegar uma perninha. Olha a perninha. Ah, não, tadinho. Vou pegar uma perninha desse. Eu amo. E um super beijo para todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.